A madruga não fala nada, tá? Eu como a espena de ladrão. Já mandei hoje, né? Eu tô filmando. Mari, dê sua risada. Mais alto. Danete! Mona! Oi. Toda estúpida, é pra rir. E, amigo, torre tão bonito. Ele tá com o Leo na cara. Vixe, que promíscuo. Danete, tá de bunda para cima. Puxa, que bunda. Eu tô pensando na força de nome pra abrir isso assim. Vai, amor. Que forte. Ele não consegue. Com a blusa de Mariane. Não, não. E eu não vou pegar um pano de prato. Mãe, humilha. Mãe, abre. Que nem a gente pudesse fazer com o Fabinho. Me dá, me dá. Foi tão lindo. Fabinho, que malha. Que não sei o quê. Foi tentar abrir o negócio. Não consegui. O Mãe já foi abrido. Ô, Raul. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Se eu vir, vai humilhar. Se a Danete abrir, vai humilhar. Dá pra Danete. Dá, Danete. Não, deixa eu tentar primeiro. Minha gente, cuidado. Pra não cair os aí, tô numa piscina. Ô, não dá. Me dá. Mariane, Mariane é forte. Mariane, tá malhando pra quê? Não tem força, não. Eu acho que sair só vai com a faca, amiga. Deixa eu tentar. Não. Quero o bico. Por que não? Desiste, amiga. Tu tá genjilhado. Não tem força, não. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar de novo. Cuidado pra não te cortar. Cuidado, meu amor. Espera a parinha. O pai é o homem forte da casa. Parinha, abraça de coisa com facilidade. Você ficou assim. Conta tudo sobre a sua vida. Nada. Não, mas todo mundo. O pessoal, a cara só me esconde. Sim. Ai. Como é? Segura, segura. Não, não, não. Mariane. O gozai. Mariane. O que? Fale. O que? Se apresente, seu estúpido. O que eu quero de presente? Eu não sei. O que eu quero de presente? Se apresente. Veja. Veja. Besse, fale, Besse. Oi, Besse. O que é Besse? Toda vez ele pergunta. Essa é? Eu sei que é Besse. 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 Ah, sim. Oi. Besse. O que é P? Quem vai me perguntar toda vez aí? Não sei. Eu sou mãe. Dá tchau. O que você acha desse EP? Eu. Dá tchau. Tchau. Dá tchau. 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 Obrigado.